Música Mais de duas mil pessoas participaram da tradicional festa julina organizada pelo sindicato. O animado Arraiad, a 29 de julho, agitou o clube de campo. A festa teve diversas atrações para a família metalúrgica e moradores da região. Barracas de comidas e bebidas típicas, brinquedos para criançadas, shows e a magnífica queima de fogos. Durante a festa, houve a apresentação da diretoria do sindicato eleita em dezembro. Pereira, ser dirigente sindical não é fácil nunca. Agora é mais difícil ainda. Como é que a gente vai superar essa conjuntura? Nós vamos superar com a unidade dos trabalhadores. Se os trabalhadores estiverem unidos, estiverem juntos, estiverem participando. Se os trabalhadores participarem junto com o sindicato, a nossa dignidade eles não vão tirar nunca. Nós podemos até perder algumas coisas no nosso direito, mas a dignidade jamais eles vão nos tirar. Porque o Brasil é dos brasileiros. E os brasileiros vão defender o Brasil com dignidade, com força, com garra. Eu tenho certeza que começa aqui mais um mandato de quatro anos e até o final desse mandato não resgatar de volta a dignidade do povo brasileiro. A festa Julina já é uma tradição aqui no nosso sindicato. Já tem aí uns oito, nove anos que a gente está fazendo essa festa. Mas a festa é um momento oportuno da gente rever os trabalhadores da base. Todo mundo que está aí embaixo ali, são associados do sindicato, a maioria são sócios. São companheiros de luta, que nos dão força e nos apoiam na nossa luta. Então a gente precisa, pelo menos uma vez por ano, achar uma saída, uma forma de encontrar esse povo. E a festa Julina proporciona isso. Essa festa, além de ser importante para a categoria, ela também é importante porque ela é para a comunidade. Então, além da categoria participar, a comunidade pode vir, pode participar. Eu acho uma coisa muito legal, principalmente num momento como esse. A festa Julina representa para nós mais um momento de estar próximo da base. Nosso presidente Pereira nunca mediu esforço para fazer a festa Julina. Agora, todos nós sabemos a dificuldade que os sindicatos estão passando. Mas nós não poderíamos deixar de trazer para a nossa categoria essa linda festa para contagiar a noite. Agora, sempre lembrando que nós teremos aí quatro anos muito difíceis. E é importante que a base esteja bem próxima do seu sindicato. Como é que a unidade dos metalúrgicos, da Força Sindical e da classe trabalhadora, como é que isso pode ajudar a enfrentar a reforma? A iniciativa do movimento sindical, dos metalúrgicos, da Força Sindical, é mostrar resistência agora, organizar suas bases, para discutir possíveis mudanças que estão anunciadas em contraponto ao que não é justo. Que desafio você acha que as direções dos sindicatos têm nesse momento? Nós vamos ter que reinventar a forma de fazer as lutas. Eles não vão destruir o movimento sindical. Eles não vão destruir a organização dos trabalhadores. Porque enquanto tiver miséria, haverá alguém que se manifestará contra elas. E essas reformas, tanto a trabalhista como a previdenciária, elas não impõem outra coisa que não sacrifiquem aos trabalhadores. Fora, temem e vamos à luta, vamos à vitória. Por fé em Deus, se Deus quiser. Parabéns a todos. Muito obrigado.